Bebe Oh baby Oh baby Olha cara essa música do Elvis Achou o disco Canta ai da VVC Oh baby Começou moleque E ai galera Beleza aqui falando Gui e trago hoje aqui Pra vocês junto com... Cadê você da VVC Ali! Aqui moleque! Aqui tem o moleque! Fala alguma coisinha Bate virão cara Beleza cara de boa Na boa galera Olha os bichos ali moleque Mata tudo Olho azul Eita mata tudo os bichos ai rapaz Passa a faca nele Passa a faca Estamos aqui hoje jogando Black Ops 2 Zombies né DVC E a gente tem que procurar uma arma E a gente é nuve pra caramba Isso aqui é nossa segunda partida meu Segunda partida Tentamos jogar a primeira e eu me joguei dentro de uma chupeta De fogo De fogo Cara tem que achar a arma da VVC Aqui ó Comprei uma... Uma xótica Olha o bicho aqui rapaz Eita Olha o bicho aqui rapaz Tá ligado Além de ter multiplayer campanha tem esses Zombies Tipo... Se tiver... Enjoado no multiplayer você vem e joga né Ou se quiser jogar com um amigo Porque do jeito que tá pra achar sala no multiplayer Mais fácil a gente vir aqui jogar com os gringos né meu Da hora cara da hora Eu joguei uma vez só na live cara Mas não ficou muito legal Caia toda hora Mas vamos continuar aqui jogando com você hein Eu acho que dá pra gente jogar tipo sozinho Ou depois com... Você abriu alguma coisa aqui Ou o bicho que morreu mesmo O bicho morreu Ou depois dá pra gente jogar com gringos Sei lá Umas salas que tinham sei lá Três mil gringos Olha o bicho ali Tem que consertar que deve ser ó Pra gente ganhar dinheiro Essas... Essas travas de madeira aqui ó Não ganhei nada cara Ali o bicho Ai moleque Errei o tiro Ai fogo véi Olha como eu sou bom de mina hein Matei Nossa o cara chega e explodiu Nossa eu não paro de pegar fogo aqui cara E aqui tem que pagar... Ah tem que pagar dinheiro pra ver as fotos véi Vamo lá moleque Vamo lá moleque Nossa tem muito... Tem muito pra cá Ih tá muito longe Dessa shot aqui tem que ir muito perto Cuidado com o bicho pegando fogo aqui ó Vixe peguei fogo só porque eu falei Vem cá bicho Tá matando tudo aí Zé Roela É matei onze já cara Ô Zezinho pera aí O que que é isso aqui? Ah dá pra reviver Dá pra reviver aí? Dá Deixa eu reviver então Galera eu sei que tem um mapa no que tá Uns zombies também Mas a gente não achou né DVC Nós dois temos o... A pré-venda mas a gente não achou E se vocês quiserem Digam aí que a gente procura Aprende Eu não sei como que faz Mas a gente aprende a usar Opa aqui os bicho aqui Diga nos comentários aí galera Boa É verdade cara eu queria saber também Se tem como jogar no kickdown É muito boa É kickdown né? Quem é kickdown? Lookdown Eu sei lá que desgraça é esse Vem cá do VC tem muito rapaz Nossa cara Esse aqui parece tio Chico Tio Chico Ai caraca Olha Tá dando furinho daí ó Ai meu deus do céu cai no chão aqui Me revive Pera 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 Como que revive aqui? Sei lá mano Vai 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 tira tira Vão morrer Morreu Ah tá na brincadeira cara Morreu Ai meu deus morreu Ele tinha muito ruim E agora Agora que acaba o vídeo E faz outro depois Galera é isso então Abraço pra todo mundo O DVC e eu sou muito noob Nós é muito noob Ah cara É totalmente É diferente jogar os homens Do que se jogar o multiplayer né cara É cara É muito diferente Parece que o zumbi é mais difícil Que os players cara Pior que é mesmo véi Meu deus Não morre o bicho né A gente sobreviveu muito pouco Mas galera é isso Se vocês curtiram deixa aquele like Aquele favorito né Senhor DVC Passa no canal DVC também Deixa o like ai Na descrição E a gente grava mais ondas depois A gente é muito noob A gente tem que aprender É isso ai cara Tem que aprender Um dia a gente aprende cara É aprende É isso ai então Bom galera Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Beijo na bunda Tchau